Olá amigo, tudo bem? Bom gente, hoje a gente está aqui preparando a palma para servir ao nosso gado simbio, né? A gente corta 4 carros de mão de palma, corrageira, todo dia, tritura e mistura com um pouco de torta de algodão e a gente dá ao gado, né? Então vocês vejam aí o processo, como é que a gente faz para triturar esta palma, né? A gente vai triturando a palma aqui, desta forrageira que a gente tem. Para fazer pecuária, aqui no Nordeste, principalmente nessas áreas secas, tem que ter palma forrageira, né? É a base, a palma forrageira é a base. Existem muitas áreas do nosso aqui no Nordeste que não tem muitas chuvas, né? O período de chuva é curto, pequeno e de pouca duração. E o índice pluviômetro, né? É muito baixo. Tem muitas áreas, né? O Nordeste é muito grande, o que chove num canto, normalmente não chove num outro canto e por aí se vai. Então o agricultor, aquele que tem criação de gado, de orrelho, boda ou qualquer um tipo de criação, tem que ter na sua base a palma, né? Principalmente essas coisas que eu acabei de falar aí, esse tipo de criação que eu acabei de falar. A palma realmente ela aguenta os períodos de estiagem, os períodos de seca, né? Então vocês vejam aí como é o processo, né? A gente vai colocando ali na forrageira aí e... Ela vai caindo aí dentro desta caixa, né? Um pedaço aí de caixa réa, d'água, que a gente improvisou aí, colocou na boca da forrageira aí e vai jogando aí e ela vai caindo aí do outro lado aí. Fica primeiro pro gado comer. Ficando desse jeito aí, o gado come de boa, né? Sem problema. Até sem passar na forrageira o gado come, né? Mas por a gente fazer... A gente vai fazer a mistura com a torta de algodão, a gente já já vai mostrar. Aí triturado assim é melhor pra fazer a mistura. Fica primeiro, né? Vocês vejam aí como é o processo. Triturando pra uma forrageira para o nosso gado, né? Todo dia a gente dá essa ração. Ração muito boa. Ração úmida, né? Tem bastante teor de água. Então ajuda muito nesse período de seca aqui, clima quente. Hidrata bastante o gado, né? Tá maravilha. Rapidinho a gente passa. Não dá muito trabalho não. Quatro carrinhos de carro... Quatro carrinhos... Carro de mão. A gente passa colocando a frente aí, porque fica mais bem triturada. Colocando nessa posição. Colocar com o tronco não fica bem triturada não. Então a gente coloca com a parte da ponta que fica bem trituradazinha. A gente já tem experiência aqui e já vai fazendo no dia a dia, né? Forrageira instalada dentro do palmau pra diminuir o trabalho. E por aí se vai, né? Graças a Deus. Nosso empreendimento vem dando tudo certo. Apesar das secas e das adversidades. Mas graças a Deus que vem dando tudo certo, né? Deus vem nos abençoando. Vamos ver como é que funciona. Sem pressa. Não precisa pressa, né? Toda manhã a gente faz isso, né? Estamos no final do ano. Novo outubro, né? Meio de outubro. Final de outubro a gente está. E... Tem que dar um pouco de ração ao gato, por conta que tem muita vaca preenha. Outras que o mano cria e por aí se vai, né? Então vocês vejam aí como é o processo, né? A gente faz toda manhã aqui, né? Tem que usar a luva, que a palma tem um skinzinho, né? A gente usa uma luvazinha para poder triturar essa palma, né? E veja aí como é... Feito o processo, né? De triturar a palma forrageira para o gado, né? Colocando aí. E cai lá do outro lado, dentro da caixa. Beleza? De torta de algodão. Esse baldinho de margarina é de... De... De 15 quilos. Mas não dá 15 quilos aqui de torta, não. Dá uns 8 quilos. Porque a torta tem muito volume, né? Não é sólida total. Tem a lã dentro da casca do caroço e tudo mais, né? Então tá aí. A gente corta aqui dentro dessa caixazinha aqui. Pedaço de caixa. Nossa forrageira aqui. Motorzinho 2CV. Carro de mão encostado. Aí a gente vai colocar essa torta aqui. E misturar. E fazer a mistura. Misturar essa torta. Esse balde de torta com essa palma aqui. E a gente serve ao gado também. Dar o gado. Porque a palma é fenomenal para a área seca, viu? Ela é úmida. Tem a água, né? A maior parte dela é água. Hidrata o gado. Tem energia. Substitui o milho. Você vê que a gente não coloca nem milho aqui, né? Porque a palma ela substitui o milho, né? A gente coloca só a proteína que é a torta de algodão. O saco de torta aqui tá custando 70 reais. O saco de 50 quilos, né? Nosso palmal tá aí. É o que a gente tá tirando para dar o gado. E são as culturas que aguentam e sobrevivem aqui, né? Então a gente vai fazer a mistura aqui para levar ali para o gado, né? Estamos com mais de 30 cabeças de gado, graças a Deus. E estamos prosperando aqui em meio ao semiado nordestino, né? Porque Deus é quem nos faz prosperar, ok? Então vamos lá fazer essa mistura, ok? Bom, gente, a gente coloca esse baldo aqui, né? De torta de algodão, como eu falei para vocês. Baldo aqui de uns 8 quilos. Perto de 10 quilos. Mas não dá nem 10 quilos, não. Quatro carros de mão de palma, vocês viram aí. E aqui a gente vai fazer só... A mistura assim, né? A gente vai tirar essa metade para poder avagar mais, né? Para dar mais aí a caixa, né? A gente vai só colocando uma mãozinha. Tchau, tchau. Cheiro forte, fica cheirosa viu, depois coloca a torta, o cheiro da palma, fica cheirosa, parecendo chocolate, o gado cai matando, como diz o ditado, cai pra cima né. Deixa o carrinho se troca agora, o carrinho tá cheio, a gente vai misturar a outra parte aqui ó. Lembrando que a porta tem muita energia né. Tá bastante misturado aqui, agora é só servir o gado, levar pra lá pra servir né. Tá aqui no carro de mão, o carro de mãozinho aqui tá cheio, e aí a gente vai levar ali para o gado, beleza. Começamos aqui com a palma né, o gado tá aqui, esse aqui é o gado que tá, as vacas que estão prêmicas vão parir. É, o gado que tá pra inseminar, tá ali embaixo, depois a gente vai mostrar pra vocês né. Bom gente, a gente tá colocando a palma aqui né, e o gado ama a palma né, ele tá sozinho aqui. Um pouco pra fazer assim mais, mas tá aí a palma colocada né, o gado tá comendo aqui. O gado tá comendo aqui, pegado aqui comendo na palma, essa vaca aqui já tá bem pertinho de parir. A vaca da primeira que cria, tá a palma aí, o gado tá bonito, graças a Deus a gente vem cuidando. Reta final, nordeste é grande né, tem áreas boas de chuvas, como também tem áreas horríveis para chuva né. Agora a gente vai fazendo as coisas direitinho que dá certo né. A palma é a hidratação do mundo né, nessas áreas secas. E fica uma benção né. Esse aqui também tá preenha. Esse aqui tá preenha também. Esse aqui nasceu agora pouco. E o outro gado tá ali né, que é pra inseminar. Tem mais palma porraqueira aqui do lado né. Tem mais palma porraqueira. Aqui do lado. O gado entrou aqui dentro, que ela tá entrando aqui por essa... Pra gente fazer, que entrei as cordas aqui ó. Eu passo com o carro de mão. Cadê uma entrada aqui de uma comida por cima da palma aqui. Mas tá toda a nossa palma aí. A gente vai organizar esse palmal todinho. Pra entrada do inverno né. A única coisa que resiste aqui é a palma forrageira né. Oito horas da manhã. Tem o gado aí, a gente dá essa refeição aqui de manhãzinha cedo a eles. Essa comida. Depois eles vão pastejar aí da catinga aí na mata aí. E aparecer né. Tudo preenha. Então a gente tem que cuidar um pouco pra dar cria tudo certinho né. E tomar cria também. Dar cria e tomar cria. Logo após dar cria. Pra gente não perder tempo né. Temos mais de trinta. Nosso gado tá... Graças a Deus abençoadíssimo. Não tem que reclamar não. Não tem que reclamar não. Não tem que reclamar não. Não tem que reclamar. Beleza? Ok. Ok. Tchau. Tchau.